Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred, gente que coopera a Cresce. Na madrugada desta quarta-feira, a Cresce Sol no loteamento Wolf foi mais uma vez arrombada. Dessa vez, os meliantes levaram do local muitos objetos de uso das crianças que são atendidas pela Cresce. Além de eletrônicos e eletrodomésticos, os meliantes levaram parte da merenda da unidade, que atende cerca de 70 crianças. Os meliantes arrombaram uma porta e ainda tiveram tempo de virar as câmeras de segurança para não gravar a ação. A diretora da Cresce desabafou sobre o caso que está sendo investigado pela Polícia Civil de Tapes. Tudo que a gente recebe é para ter um bom trabalho pedagógico e lúdico com as crianças. E aí é deles, é para as crianças mesmas, né? E aí entristece muito a gente, assim. A gente fica bastante chateada, né? A gente tem todo um cuidado, tem toda uma dedicação de trabalho. E aí tu chegar de amanhã cedo e tu ver tudo isso.